Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e contribuir no processo de construção do Estado para curtir o povo. Acompanhe a mensagem para o seu líder, Geração Fon, Sira. O que é a mensagem para o jovem, que é o jovem, que é o âmbito, o pensamento, a a nossa população, a nossa população, a política de saúde, o jovem, que é o Timor-Lá, que é uma coisa especial. A gente prepara, a gente desenvolve a escola, a retenção de emprego, a desenvolver uma carreira profissional e a preparação para a gente fazer a cair na saúde. E pensamentos, não é. Vanjo na Ana, Hanorin, aquele que é plano estratégico do desenvolvimento nacional, aquele que é visão partidunia, e Hanorin, que é, dala ainda, dala nos lhe unibê, ita tem que hile, ita tem que amutuco, valoriza 22 anos de referendo, valoriza 22 anos da independência, e valoriza 22 anos com os itens e meios para o futuro. E hoje no Némaca, o Rai Timor é um bom dia e um bom dia com a nação do mundo e a nossa região. 30 de agosto de 1999, Timor One, Fé Tomane, Fé Riquetua, Jovem, Narodon, foi a centro de votação. Hoje, Timor One, foi a centro de votação e a altura nebá. No momento, a ocasião e a nebá, o referéndum, sai mudar o exame de IKUSLIU. Então, morris, mate, e também é um futuro e diferente. E também sai russi, se não é, sai russi, ocupação indonesiana. Mas bem, nós temos o processo para o KUNRASICAM, e temos o objetivo ser o KUNRASICAM. agora, temos o KUNRASICAM. Agora, temos o KUNRASICAM. KUNRASICAM. Nós temos o objetivo de começar a fazer o KUNRASICAM, mas não é, sai russi, Tanto o KUNRASICAM. Tanto o KUNRASICAM. como o KUNRASICAM. E 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 ter energia para que também preenche o Conrassica-Nidane. A cara que nós, em especial, apela para o ensaio será. Também, o papel do ensaio será em 1999, quando o período de referência será fechado. E o processo de Conrassica-Nidane é fechado. E o papel do ensaio será fechado. Sem papel do ensaio, o Timor-Leste será fechado. E o papel do ensaio será fechado. Mas, agora, o que nós temos que fazer é que o Conrassica-Nidane é fechado. E nós, como nós falamos, o que nós temos que fazer é que o ensaio será. E o que nós temos que continuar o serviço, o que nós temos que estudar. Para o Conrassica-Nidane, o que nós temos que fazer é que o Conrassica-Nidane, o que nós temos que fazer é que o Conrassica-Nidane. Nós temos que assumir responsabilidade. É que a mudança é significante para atuá-lo. E a etapa de jornada foi o Conrassica-Nidane, a juventude tem que ser muito, a mudança é que a responsabilidade tem que terminar. É que a etapa foi o Conrassica-Nidane. E a etapa foi o Conrassica-Nidane. Não é que o Conrassica-Nidane é que o Conrassica-Nidane está com a decisão. E o Conrassica-Nidane foi o Conrassica-Nidane, ele foi o Conrassica-Nidane e um país, para atuar o comandante, quando a gente está formando a Covid-19, nós temos que fazer um lugar de responsabilidade para o Conrassica-Nidane. A gente tem que ser a juventude, para ser a revolução, para ser a mudança para o Conrassica, com a determinação de que vota no dia, vota no futuro. Termina tão, a Nessanmos, a RACUT e a RACUT e a RACUT, a vota na independência, a RACUT e a RACUT, que é livre, hoje a gente tem que votar para o desenvolvimento e o acelerado, a gente tem que acelerar. Timor-Leste tem que sair a esperança, a RACUT, Timor-Leste tem que fazer serviço para a RACUT, tem que Timor-Leste sair, faz a gente ver que está digno, e cidadão RACUT tem que sair o número um, e ir a RACUT. Mas a gente tem que lutar na FATUT e a RACUT, a luta continua, com o carácter revolucionário, para o desenvolvimento acelerado. Parabéns, 22 anos, e o aniversário da consulta popular. O povo Timor-Leste tem que tomar. Timor, a Timzão e o Nenicuná, há 22 anos. e a TAMON é a vida jovem, vida avança, para Maduro. E tem que ler o processo de naro, processo de ruínas rurais. Não é? Partido com tocar com vida, povo Timor-Leste. cozinhar. Todos nós temos que ter esse nosso trabalho. Há experiência paraonce, Mesmo, estas construções. Deseitas, nós temos que se juntar. E o trabalho. e euomme, uma para ter gente construz antes. E, de circunstância deles, o final de 10 anos, nós estamos precisando Há uma unidade. Há uma paz. Há uma justiça. Não há desenvolvimento. Tem que ser ativo. Há um povo que representa a República. Há uma nova população. Há um povo que está vivendo. Há um povo que está vivendo. Obrigado.